Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu vou ler pra vocês o livro Árvores das Cidades, do Rubens Matuk. E eu vou apresentar pra vocês também os tesouros que eu tenho aqui na minha casa. Um deles é essa jabuticabeira aqui. Ela ainda não deu jabuticaba, mas ela vai dar. Essa daqui é a moreira. Esse daqui é o IP amarelo. Esse daqui é o segundo IP amarelo que a gente tem. Gente, essa daqui é a quaresmeira. Essa é a goiabeira, goiaba branca, tá, gente? O limoeiro. Esse é outro limoeiro. E essa daqui é a ameixeira. Árvores das Cidades, Rubens Matuk. Março. O Rabo de Cotia. Essa pequena árvore raramente é plantada nas ruas de São Paulo, apesar de nativa da região. Geralmente é encontrada nos jardins de velhas casas, nos bairros arborizados de São Paulo. Ela é chamada de diadema por causa da base onde se fixam as sementes. Ela fica parecida a uma diadema, joia usada pelos antigos reis, quando as sementes se soltam ao vento. As árvores espalham suas sementes. As sementes do Rabo de Cotia possuem uma espécie de paraquedas, que ajudam muito na sua disseminação pelo vento. Assim, elas se distanciam muito mais da árvore, da qual se separaram, ajudando sua espécie a se multiplicar de uma maneira mais sadia. Existem formas engenhosas de se disseminar as sementes, por meio do aparelho digestivo dos animais, flutuando nas águas, grudando nas patas dos pássaros, e pelo homem, um disseminador importante. Por isso, cada vez mais é necessário que saibamos plantar árvores adequadas às calçadas das cidades e às suas praças, pois assim, mais pássaros aparecem, aumentando a arborização. As sementes do IP amarelo, envolvidas por uma membrana, semelhante a uma pele, flutuam no sabor do vento, até que encontrem um lugar para germinar. As sementes do IP amarelo, envolvidas 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 para germinar. As sementes do IP amarelo. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva.